Ontem, a gente teve pela imprensa, começou pelo portal R7, uma das coisas mais cabulosas, envergonhantes, ridículas, deprimentes, zombeteiras. Uma grande vergonha para o Brasil ontem. Nós tivemos aí a notícia de que as imagens do dia 8, o dia que eles inventaram, para depois que eles conseguiam tomar controle da CPMI, dizer que houve uma tentativa de golpe, com uma narrativa de jumento, de gente burra, e mais do que gente burra que considera que os outros sejam estúpidos, que nem eles são, de dizer que um ex-presidente tinha condição de financiar um golpe de Estado. Que um ex-presidente que ficou mais de um mês na cadeira, depois que perdeu a eleição e poderia ter dado golpe, quando estava à frente das Forças Armadas, tentou dar um golpe. Esses safados que receberam o relatório da ABIN 72 horas antes, e que deixaram as tropas dentro do Ministério da Justiça, e que agora tem cara de pau, deputado Amical, de dizer que não tem imagem. Um cabra safado desse, que foi para a televisão dizer que as imagens pediria para o STF, se quisesse a CPMI, ter acesso a elas. E aí, entrega duas câmeras que não mostraram nada. Quando se pede as câmeras, agora a desculpa é que apagaram a imagem. Quer dizer que não tem um sistema de backup de câmera? Aqui tem um monte de gente de TI. Não tem backup de câmera. Quando tem um negócio desse, a primeira coisa, a França Nacional, é tirar cópia de todas as imagens. Esse safado está cuspindo na cara do cidadão. Cuspindo. Tiveram mais de 10 milhões de reais de prejuízo, lá em Brasília. Mais de 10 milhões. E as tropas da Segurança Nacional estavam paradas dentro do Ministério da Justiça. E vem dizer agora que apagou. É safado. A palavra. Todinha dizer, eu vou falar mil vezes. É safado. É mentira. Eu nunca vi na história do país alguém tão dissimulado. Era de pau. É chegar aqui para o Coronel Emerson e dizer, teve um ataque na Assembleia. Não. Nós apagamos. Imagina se a presidente faz um negócio desse. Chega com uma história dessa. Ocultação de prova. Crime de responsabilidade. Tem que ser deste avaricador. Eu nunca vi isso. E não tem nenhum daqueles caras lá do Supremo Tribunal Federal, a PGR, para pegar e se manifestar nisso contra esse safado que está perseguindo as pessoas lá em cima, que está perseguindo os adversários dele, que não baixa a cabeça aqui embaixo. Até quando, coisa dessa? Se há por medo disso aí, pode vir para cima, camarada. Está aqui. Passa. Prende. Mas não baixa a minha cabeça. Porque é isso que está acontecendo aqui no Brasil. É o momento de maior safadeza institucional da história desse país. Acobertamento de prova. Isso é com a época da ditadura. E eles ficam com esse pipipi, 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 papapá, papapá, o tempo todinho, porque eles são ditadores. Chega. Nós somos aqui pelo próximo samba. Não são por ninguém, a não ser eles mesmos e os seus próprios no processo todo. Lamentavelmente. Estão criando essa história aí todinha. Daqui a pouco, volto no tempo dos partidos para falar sobre a safadeza que esse pessoal está fazendo lá no IEMA.